o salve salve galera que tá falando já sei do canal já sei louco por onde seja bem vindo ao seu novo canal do zoologia brasileira hoje é sexta-feira 14 de agosto de 20 12 19 da tarde estou aqui no mangueirão vou fazer o vídeo do buscar da auto viação cambuí numeração 150 olha a nave aí para vocês pessoal desde já convido a todos a estar visitando o canal louco pela auto viação cambuí vou deixar o link na descrição desse vídeo beleza tamo junto seja muito bem-vindo ao canal aí gostou do vídeo deixa o leque gostou do canal se inscreva e dá um coisa aqui simala dentro vocês e e e e e e e e Olha que nave pessoal, show de bola, buscada alto de ação Cambuí, 150, São Paulo Cambuí, horário 15 horas. Top demais, hein? Tchau. 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 Olha a máquina, olha a máquina. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. show quem viajou nesse carro comenta aí, top demais, bebedou, porta copo, 46 lugares, olha o espaço, agora vamos ver banheiro, olha o banheiro com que é espaçoso em, aqui ó, APGN, espelha, olha o vaso, a lixeira, olha o vaso, a lixeira, olha o vaso, a lixeira, show, ó, tem televisão, olha o bagageiro, isso é buscar, hein, top, auto viação Cambuí, só as naves, eu já viajei e eu amei viajar pela auto viação Cambuí, São Paulo, Camunducai e para a extrema também, ó, duas televisão, mais uma aqui ó, é isso aí pessoal, esse foi o vídeo do Buscada Auto viação Cambuí, numeração 150, na linha São Paulo, o Cambuí, horário 15 horas, manda pro, salve pro motorista, que o VEC tá dirigindo, tá lá, deu uma moral aí pra gente, do canal, já tô por onde, tá filmando aí, valeu mesmo, só te abraço, esqueci o nome dele, desculpa aí, esse vídeo é dedicado a ele aí, só te abraço, moral, é nóis, tamo junto.